Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês a nova atualização do Minecraft Pocket Edition Sim galera, a versão 0.16.0 oficial foi lançada, então sério, bora arrebentar o botão de gostei nesse vídeo daqui Vamos deixar muito like nesse vídeo, bora arrebentar o botão de gostei aqui no Youtube E também compartilha esse vídeo com seus amigos Bom, o que eu trago pra vocês hoje são minhas primeiras impressões dessa nova atualização né Porque quando ela foi lançada, eu não estava aqui pra jogar junto com vocês e tudo mais e mostrar a nova atualização Por isso hoje eu vou fazer pra vocês as minhas primeiras impressões dessa nova atualização Fala a verdade, a única coisa que eu fiz antes de estar gravando é ver se tinha alguma coisa nova na parte de opções Eu já dei uma olhada aqui ó, e pelo jeito não tem nada de novo né galera Olha aqui na parte de configurações avançadas também não tem muita coisa assim de novo, tá a mesma coisa Veio mesmo galera, essa nova versão pra corrigir bugs e tudo mais e deixar o MCP bem mais da hora né Aqui na parte da loja eu percebi que tem todas as texturas Sim, antes não tinha todas as texturas se não me engano, só tinha a City e a Plastic na versão 0.16 Nas outras como 0.15 tava de boa, só que antes também não tava E agora o Helmes voltou a funcionar, isso mesmo galera Vocês podem estar jogando de novo com seus amigos, com o servidor hospedado na Mojang Sim, super fera mesmo ó, voltou aqui o Helmes pra gente poder jogar com os nossos amigos né Até agora eu não testei nenhum servidor, provavelmente todos vão estar atualizando pra essa nova versão E sério, vai ser muito fera, eu vou trazer minigames aqui pro canal, jogando na versão oficial né Mas chega de enrolação, e agora eu vou criar um mundo junto com vocês Bom, aqui na parte de criação de mundo, eu percebi que ó, tá a mesma coisa e tudo mais Olha, aqui temos os pacotes de recursos Sim, antes tava marcando, BRR Specs, vocês lembram galera? E agora tem pacote de... Ai tá pra eu lá Nossa galera, aqui basicamente são as texturas e aqui são os pacotes de comportamento Que são as BRR Specs Sim, então ainda tá aqui a parte de Addons no Minecraft P.E Eu tinha pensado que a opção tinha sido removida, só que não galera, agora deixaram em português né Porque BRR Specs eram pacotes de comportamento Não tem como você jogar com Addons e tudo mais Mas chega de enrolação e vamos logo criar um mundo né Só deixa eu deixar cheat e boa Agora o que eu quero testar com vocês é pra ver se tem itens novos e também se foi adicionada novas alturas de mundos né Então beleza, terminou de gerar o mundo aqui, já estamos de boa né E cara, eu dei muito azar de ter spawnado no pântano Mas beleza, olha, aqui na parte do modo criativo parece que não tem nada de novo Esses blocos bugados é por causa da textura que eu tô utilizando tá galera Não tem diferença nenhuma Olha, nessa parte aqui também eu não vi nada de novo Talvez tenha algo escondido que eu possa não ver Então vocês podem tá comentando aí no vídeo Beleza, agora o que eu quero testar é se as alturas de mundos foram adicionadas né Provavelmente não nessa atualização Porque o Tomasso ainda não terminou essa parte Ele ainda não conseguiu tá adicionando tudo Ele conseguiu até 144 blocos Só que eu acho que pra atualização oficial ia tá muito rápido Então ó, vamos começar a subir bloco Que nem Loki ó, 128 blocos de altura Sim, por enquanto ainda não foi adicionado mais blocos de altura E mesmo se ele fosse adicionar galera, 144 Eu acho que nem ia ter chance não Porque ele já quer adicionar 256 pra cima Até falei errado né Mas já imaginou que fera quando a gente tiver 256 blocos de altura né Mas por enquanto é só isso mesmo que eu vi aqui na nova atualização Vão aí, instalem no seu Minecraft PE e atualizem Porque agora tá tudo funcionando Como realms, texturas Também vai ter servidores oficiais Não em beta que nem tava tendo E agora tá muito mais fera jogar Minecraft PE Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau